Você nem imagina o que aí vem! Uma viúva rica! Um filho encalhado! Uma filha frustrada! Dois irmãos adolescentes! Dois empregados imprevisíveis! Tudo isto debaixo do mesmo teto! Hum... Aparecida! Dona Emília, a matriarca desta família, é a dona da casa. E tenta colocar todos na ordem. Claro que tu tens pó nos móveis e nos livros, eu até admito. Mas no bigode dos meus maridos, não! É que nem penses! Mas o que gosta mesmo é de conversar com o seu François e o seu Giovanni, os dois amores da sua vida, mas já falecidos. O filho mais velho, João Pierre, é o homem da casa. Mãezinha, já preparou uma oletinha com chocolate? Só é pena que não quer sair debaixo das asas da mamã. Minha chuchuzinha, mamã! Já a Helena, a filha mais nova, está de volta à casa. Prestes a divorciar-se, decide apostar na sua carreira de sucesso. Eu sou uma... uma escritora famosa, então. Não vê? Eu tenho uma carreira a defender. Ou para conquistar ainda. Tomás, filho de Helena, é um verdadeiro romântico. Sim, eu tenho mais do que uma namorada. Mas todas juntas fazem uma. Mas também tem talento para outras coisas. Para te ajudar, usa o diafragma. Você tem o diafragma. Diafragma? É. Mãe, isso é alguma coisa de mala? Isso é grave? Maria Eduarda, a adolescente que sabe muito bem o que quer da vida. E é firme nas suas ideias. Vó, não é nenhuma mania. Se eu não quero comer mais carne, eu não vou comer mais carne. E vocês sabem, quando eu decido uma coisa, está decidido. Ou então não. E ainda temos os empregados da casa. Maria Aparecida, a empregada exemplar. Mas que sente sempre muita coisa no ar. Vanderlei, eu estou sentindo aqui uma coisa no ar. Estou sentindo, Vanderlei, que isso é um convite. O meu dedinho aqui, meu bem, não me engana. E que tem Vanderlei debaixo de olho. Vanderlei, o motorista e jardineiro da casa, que mesmo sem assumir, já não passa sem a parecida. Mas às vezes ela me tira do sério. Mas também ela é linda, né? Mulher, a mulher, a mulher. Juntos vão proporcionar momentos hilariantes. Estou sentindo, eu estou sentindo que há ciúmes no ar. Ciúmes? Uma família perfeitamente normal. Neto, toca lá eu outra vez o back box aí. Ah, mas espera aí. E o resto da família? Sim, porque esta casa não seria a mesma coisa se não fossem... Os produtores. Os operadores de câmara. Os realizadores. E claro, os olhos de uma boa supervisão. Porque na verdade, isto são só coisas de família. O que é isso aí?